Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Houve estafos na estrada Mas enfim, aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar encalado O conforto acordonado Como todos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar no manhã Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu Música As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora E se a Deus foi embora Voltando por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso, é preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não há dia a dar Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Apoio Outro O que é que é que é isso? Eu amo isso